Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre Epitácio Pessoa que foi o décimo primeiro presidente do Brasil. Se você quer saber mais sobre ele, fique comigo até o final, agora sem mais delongas, bora que bora pro vídeo. Epitácio Pessoa foi um presidente do Brasil que governou o país de 1919 a 1922 durante o período conhecido como República Velha. Após um breve mandato do mineiro Delfim Moreira, rompendo assim com o sistema político chamado de café com leite, cujo a oligarquia paulista e mineira alternavam o poder. Além disso, Epitácio destacou-se como jurista e professor de direito e ainda foi patrono da cadeia número 31 da Academia Paraibana de Letras. O nosso querido Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa nasceu em Umbuzeiro, município de Paraibana no dia 23 de maio de 1865. Foi criado pelo tio Ubarão de Lucena na época governador de Pernambuco, porque ficou órfão aos 7 anos. Seus pais morreram de varíola, estudou no ginásio pernambucano e mais tarde resolveu seguir os passos do tio Henrique de Lucena ingressando na faculdade de direito da Universidade Federal de Pernambuco, onde permaneceu até 1886. Mas como foi o governo do menino Epitácio Pessoa? Epitácio teve forte carreira política ocupando os cargos de promotor público na cidade de Bom Jardim, deputado federal, senador da Paraíba, ministro da Justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, ministro da Justiça e negócios interiores. Completando, ministro da Indústria, viação e obras políticas e juiz da Corte Internacional da Raia, Tribunal Internacional de Justiça, nos Países Baixos até 1930. Mesmo estando na Europa, onde liderava a delegação brasileira a Conferência da Paz de 1918 a 1919, em Versalhes, disputou a presidência do país pelo Partido Republicano Mineiro. Ele venceu com 286.373 votos contra 116.414 votos de seu adversário. Tomou posse do cargo quando retornou ao Brasil dia 28 de julho de 1919. Quando tomou o poder, a Primeira Guerra Mundial havia terminado na Europa. Seu governo foi marcado por diversos problemas de cunho social, político e econômico, refletidos nas greves, levantes, militares, tal qual o movimento tenentista, de onde se destaca a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, ocorrida em 5 de julho de 1922, liderada por tenentes e militares descontentes com a prisão de Hermes da Fonseca. O ex-presidente da República, os cafeicultores Reptácio, inseriu uma política de medidas de gasto, bem como diversas obras de infraestrutura no Nordeste. O seu intuito era combater a seca no sertão nordestino. Além disso, o presidente investiu no sul do país com a construção de mais de mil quilômetros de ferrovias. Ele também apoiou Getúlio Vargas de 1882 a 1954 no golpe militar de 1930, que ficou conhecido como Revolução de 1930, a qual depois o presidente que ocupava o cargo do país, Washington Luiz, seu sobrinho João Pessoa, 1878 a 1930. Candidato indicado a vice-presidente da República, foi assassinado pelo advogado e jornalista João Duarte Dantas, ato que levou Vargas ao poder. Muito deprimido com a morte de seu sobrinho, vai aos poucos se afastando da vida pública, terminou seu mandato como presidente da República dia 15 de novembro de 1922, o qual teve como sucessor o mineiro Arthur Bernardi, que governou o país de 1922 a 1926. E esse foi um breve resumo sobre Reptácio Pessoa, que é o décimo primeiro presidente da República. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui no canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.